A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Um dos campos mais tradicionais. Um dos campos mais tradicionais. E começa a partida. Douglas. Camacho. Ayrton. E a bola chegou nele. Ih, que lugar de perder a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Deixou pra trás a defesa. A metida de bola. Saltou e tocou na mesa. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Lançamento por entre a defesa. Fez o lançamento pra frente. Ainda sem gols até aqui. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Chegou na marcação e recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Preparou. Vem a batida. Pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Ayrton. Camacho. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol. Negueba. Chegou. Agora está enfeitando demais a jogada. É, quis fazer um golaço porque o Gorky acabou jogando na mão no goleiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou lá pra dentro. A metida de bola pela direita. Recebeu o passe. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Zero a zero. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. O Botafogo de Ribeirão Preto. Luminou. Foi falta. Nenhuma dúvida. De cabeça. Tocou bem de cabeça. Mas não rourou algo. Não saiu o gol agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. A equipe ganha o lateral. A posição é boa. O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Mandou ali na marca do pênalti. Não deu pra ele alcançar. Bola fora. Ele mandou a bola pra frente. Alexandro. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Ayrton. Chegou bem. Recuperou a bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Botou pra correr. Recebeu. Olha a batida. Olha o gol. E esse que é um gol de morte súbita. Não tem como reagir. O sensacional pra quem faz e o horror pra quem faz. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola. Aquele fim deixou do jeito que eu queria e depois saiu pra baixo. Caminho aberto. Caminho aberto. 1 a 0. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora, né? Tava bem ali. Tomou a bola. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Vai marcar. A batida. Bela defesa do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E ele consegue afastar a pressão. Está em boa posição. Que foguete. Perdeu. O Guarani colocou o sangue novo em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Será que ele vai... Acabou o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Só três pontos. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Botafogo de Ribeirão Branco. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto